A CIDADE NO BRASIL O bolso da sua poltrona deve ficar na posição vertical, com a mesa fechada e travada. Observe as luzinhas e deve ver lá o cinto da segurança, em caso de despresurização. Máscaras cairão automaticamente. Puxe uma delas e coloque sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça. Depois ajude os amiguinhos que a precisarem. Esta aeronave possui seis saídas de emergência. Duas na parte da frente, duas sobre as asas e duas na parte traseira. Lembramos que seu assento é flutuante e que cartões com instruções detalhadas de segurança estão na bolsa à sua frente. Todos os seus pertences devem ficar no compartimento de bagagem ou embaixo do assento à sua frente. E como prevenção, o cinto da segurança deve estar revelado durante todo o voo. Por favor, desligue todos os aparelhos eletrônicos, que o voo já vai decolar. Tenha todos os maiores mafiados. Obrigada, Passarelo, por ajudar a gente a criar o voo contra o câncer. Desprezo. Desprezo. E aí Tá chegando